o bom dia meus queridos aí da primeira edificações meu amigo joão otávio chegou eu e joão seu fã número zero cara não se foi o número um vamos lá gente quase deve eu tenho aqui ó todo mundo descansou um pouquinho ainda vamos lá descansar todo mundo firme e forte são aqui né não diria um né o meu que eu tenho sangrado demais tenho chorado para cachorro ano passado eu morri mas esse ano eu morro é isso e aí menino dito isso a matéria passada alguém lembra matéria passada alguém lembra que era assunto aula passada não lembrava esquecer já o que lembra que era assunto uma passada aí como um negócio chamado de escravo e lembra eu já era de mineração isso aí giovanna muito bom giovanna concordo com você jogando mas aí a gente não sei a minha nação beleza aí eu vi o que as diferentes classes sociais lembrar disso eu vou ter os caras que vão ser os caras ricaço da sociedade quer dizer os caras que são os contratadores que é o cara que faz o que é o cara que vai até comprar a recadação de imposto do governo eu vou ter na minas gerais aí também precisa do clero eu vou ter as prostitutas que são importantes processo e eu vou ter os escravos vão ser escravos de ganho escravos como lembrar do escravo de ganho lembrar do escravo de ganho e lembra aí o que o escravo de ganho faz ele lembra aí ele é livre de fazer o que ele sabe de fazer melhor por exemplo vendedor se é vender ele não não sei a arte dele é basicamente isso vender a arte dele na praia como assim no caso a liberdade dele né então o dinheiro para o senhor exatamente é aquela coisa que eu falei para vocês ficarem meio confusos assim eu vou alugar eu para eu mesmo entendeu quer dizer assim eu sempre sou professor então eu sei dar aula penso que sei dar aula tendo aula acontece aí acontece eu vou ser professor de vocês vou receber o dinheiro e vou dar para o meu dono porque eu tenho a credibilidade então a cidade mineira é uma sociedade muito ela é uma sociedade olha o povo no quadro que vamos colocar no quadro para a gente não perder o filho da minhada aqui vai contar com saudade a sexta-feira você dá aula para você que ela fica até agitado minha mulher fala não você dá para acreditar no meu coração aqui os meninos calor no meu coração qualquer ideia aqui meninos vamos voltar aqui como disseram no chat disse quem falou no chat falou foi a te dar o crédito que falou aqui e falou foi a Giovana a qualidade da Giovana eu tenho que fazer a sociedade ó da mineração e aí moçada eu não tô preocupado lembrando isso aqui fechar um assunto hoje sem volta vamos aqui século basicamente 18 vai um pouquinho 19 só mas eu não tô preocupado com isso agora não e aí eu falei o que aqui então vamos por no quadro que a gente começa a aula eu tento aqui ó vamos lá aqui vou não te ficar feita um pouquinho mais aqui a gente tá lembrando aqui é nada a ver com a aula mas assim o ano retrasado eu tava em portugal essa época do ano o ano passado tava em natal essa época do ano eu estou dando aula pra você sabe como é que a vida é louca né gente pra nele as coisas os planos são os planos da existência humana é muito louco isso eu tava eu adoro viajar a gente sempre viaja janeiro todo ano esse ano eu fui para Varginha em janeiro viajei para Varginha para posto fundo a casa da minha mãe ver ela um dia coisa mais muda muito louco né mas vai passar tem que pegar passar e aí meninos eu tenho então aqui uma sociedade da mineração então primeira coisa gente vamos colocar no quadro aqui como ó aqui é uma recordação do ano passado como atividade mineradora 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 era urbana a sociedade tinha uma grande diversific diversificação gente olha só quanto maior a cidade mais diversa a cidade é exemplo no caso Varginha é uma cidade seriamente diversa uma cidade maior que La Mendes maior que três pontas então a cidade que tem mais atividades econômicas diferentes atividades econômicas tem diferentes tipos de pessoas exemplo claro uma coisa simples loja de carro zero quilômetro em Varginha tem várias três pontas acho que fechou a Fiat fechou em três pontas não sei se eu tô enganado em La Mendes não tem em Paraguaçu não tem em Poço Fundo não tem então quanto mais pessoas tem na cidade mais riqueza tem na cidade maior é o que? é a diversificação social claro por enquanto exemplo em Varginha é muito comum ser pessoas sei lá pessoas pessoas que gostam de funk né pessoas gostam de sertanejo tipo a Rose Clare né horrível eu não gosto horrível pessoas que gostam de MPB então você tem o que? diferentes pessoas de segmentos sociais várias profissões diferentes em Varginha você tem muita coisa você tem em Varginha você tem em Varginha você tem em Varginha você tem em Varginha tudo que você precisa você tem em Varginha igual no Caio Mota de Corações mas as coisas que eu preciso no geral eu tenho que comprar tudo em Varginha que o preço é melhor e a diversificação é maior por quê? quanto maior a cidade maior a diversificação social óbvio a gente fala de São Paulo São Paulo é outro universo e aí por que eu estou dizendo para vocês isso aqui meninos e aqui voltando para o quadro então tem aqui uma grande diversificação urbana e aí gente eu coloquei aqui repetindo rapidinho também para não atrasar muito isso aqui eu vou ter então aqui várias camadas ou classes classes sociais convivem nesse local gente por que que isso aqui é importante por que que é importante classes sociais estar no local viver no local por que que acontece vocês acham que as classes sociais convivem nesse local por que que é importante isso por que que é importante que a classe social convivem por que que é importante as classes o quê? as classes sociais porque a cidade é muito grande naquela época era o Preto e tudo mais quer dizer Vila Rica é um lugar muito grande e as classes sociais elas convivem qual que é a vantagem disso? ou o problema disso como você quiser chamar para a gente cada um intercâmbio cultural ô João a tua nota lembrei João a tua nota tá errada é o João que tá sem nota lembrei João eu sei que tá sem nota João eu sei João que tá com nota sem nota na prova? não não tá não João não tô ligando acho que tá certo não alguém tá sem nota na sala que tá com zero na prova então o que é importante você vai ter o quê? um intercâmbio cultural uma mistura cultural um caldo cultural e isso é importante porque começa no Brasil uma coisa bem bem pequenininha aqui que eu não vou não dá nem pra dizer que é uma ideia nacional ainda mas eu começo a criar uma coisa super importante que eu vou chamar aqui identidade identidade isso é muito importante eu brinco muito sobre essa matéria não preciso aqui falo muito quando eu falo essa matéria eu falo muito do Cefete eu tinha uma coisa escola eu tinha uma escola diferenciada porque na escola você tem gente pobre gente mais ou menos gente rica gente milionária tem gente que o pai vem dando metade da cidade tem cara que o pai é fudido na vida e todo mundo tá ali junto no mesmo caldo cultural gente que é religioso gente que é ateu gente que é evangélico gente que é espírita gente que é católico gente que não é religião nenhuma gente que tem cabelo grande gente que tem cabelo isso é o legal isso forma um caldo e começa a dar uma identidade pra Minas Gerais eu ainda não falei a palavra nação eu falei a palavra identidade você se identifica com seus pares mesmo aqueles sujeitos que na sua concepção e sejam abaixo de você gente ficou claro isso por enquanto isso é muito importante viu João mesmo que você ache que você não goste por exemplo você é um cara ricão você tem um escravo ali mesmo que ele seja um cara que você acha que ele é inferior a você ele tá no teu convívio social e começa a dar uma identidade não usei a palavrinha ainda nação usei a palavrinha identidade faço por enquanto podemos seguir alunos do Cefete identidade deles tem que estudar muito ponto ponto é uma identidade comum surtos oi? surtos é vários surtos surtos é exemplo do caso você vai nessa rede social ai meu Deus mas passa vocês deram conta tiraram 25 dias de férias aí né a Isabela até ficou lá ai filha de dragão não nada disso né então vocês tiraram os dias aí dá certo bom mas aí moçada essa identidade já eu volto nela mas tem um probleminha que não tem nada ver com identidade nada que eu tô falando aqui eu vou mudar o assunto 250% de mudança de assunto eu vou ter aqui meninos um negócio muito legal ou muito triste aliás que vai ser óbio obrigado remoto em Lisboa no ano de 1755 gente eu não sei explicar isso porque eu não sou geógrafo enfim mas em Lisboa teve um puta terremoto destruiu a cidade aí eu pergunto pra vocês vou coçar até a barba agora aqui vou coçar a barba que é um momento pergunta uma pergunta provocativa pergunta que vai ficar na tua cabecinha da pulguinha no oito você é a barba quem é que vai pagar pra reconstruir Lisboa Minas Gerais ah dona Lalisca eu vou ter que fazer o que arrecadar mais impostos gente porque Lisboa assim Lisboa é uma cidade litorânea né e quando veio na verdade foi um terremoto foi um terremoto tsunami então morreram mais ou menos aí em torno de 30 mil pessoas em Lisboa assim ó morreram e aí você vai ter aqui um cara que eu não vou explicar dele agora ele também morreu não tem por cento foi? mais ou menos a gente não tem é um número quase não é que é um chute mas é um número bem impreciso você vai ter 30 mil pessoas em Lisboa mais ou menos aí um quarto da cidade morreu porque Lisboa tamanho de varginha na época Lisboa tamanho de varginha na época se eu não me engano chamar de maremoto é o maremoto o maremoto porque assim o maremoto no fundo do mar então aconteceu quando por exemplo a maremoto aqui certo a água tá aqui em cima o maremoto vem a placa tectônica ou o relevo ele abaixa a água desce só que a água desce mas a água volta e aí qual que é a ideia que eu vou ter agora aqui vou ter que colocar aqui no seguinte ó então o cara chamava que governava Lisboa na época o cara chamava de Marquês de Pombal Marquês de Pombal o cara que governa que é o cara que governa Portugal Lisboa busca reconstruir a cidade já comecei a colocar uma pulga na sua orelha tá Arcan reconstruir uma cidade sim vou reconstruir uma cidade mas pra isso tem que fazer uma coisa importante que é fazer o que começou da BO começou da BO tem duas hipóteses ou eu vou aumentar os impostos ou vou cobrar impostos atravessados é que eu não entendi vamos lá eu contei uma mentira pra vocês no primeiro dia da aula dessa matéria aqui mentira que foi mentira Oi Eduarda tem gente namorando aí não vou dizer quem quer não tem uma mentira quanta mentira precisa dessa aula aqui qual foi a mentira que eu lhe preciso que Portugal achava ninguém lembra mentira que o ouro ele não ia acabar a dona Ana Carolina a mentira mais bem contada do ano foi essa o que você colocou também aqui que o ouro não ia acabar que o ouro era infinito e quando não tinha ouro é porque alguém o que tava roubando da coroa só que olha que ano que eu tô aqui no meio da minha aula eu comecei agora data importante tem hora olha o ano da minha aula aqui 1755 algumas pessoas começaram a cobrar imposto começaram ou vão aumentar os impostos ou cobraram atrasados Ercão como assim imposto atrasado vamos lá vamos pegar o João Otávio João Otávio é um cara minerador lá pumba 1748 João Otávio conseguiu 500 gramas de ouro 1849 João Otávio conseguiu 1 kg de ouro 1850 João Otávio conseguiu 1 kg de ouro subindo 1851 então João Otávio tem que pagar 20% sobre 1 kg de ouro ok João fechou beleza 1851 João Otávio conseguiu 1 kg de ouro opa 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 o João Otávio tá mentindo ele é mentiroso João Otávio 1852 João Otávio conseguiu 850 gramas de ouro 1853 João Otávio conseguiu meio quilo de ouro você tá mentindo pra mim você tá escondendo ouro em casa João João Otávio você tá escondendo não pessoal não pelo amor de Deus tá ruim o carinho tá muito ruim mentiroso você é mentiroso o ouro eu acabei de falar pra mim aqui embaixo que o Lucas falou e a Ana falou que o ouro é infinito então o João é mentiroso então o João deve pra coroa deve pra coroa você deve pra coroa eu não concordo me perguntei se você concorda se você deve pra coroa o ouro é tipo o imposto de renda exatamente é aquela coisa igual no caso eu tipo eu e seu pai é a mesma mesma merda e o teu pai é a mesma merda a gente tem uma renda lá a função federal tá marcado lá não tem conversinha aí o seu pai não tem como ser negado pra agenda não temos como fazer isso eu e o Douglas pai da Lalesca a gente trabalha no mesmo lugar então a gente paga pra agenda mesma pegada sem choro e o João começou a dever pra coroa só que não era só o João era o João era o Pedro era a Eduarda era a Isabelle era a Laiane era a Lalesca era a Ana todo mundo devendo pra coroa será que todo mundo aqui é mentiroso ou o ouro começou a acabar ou seja vou pôr no quadro aqui meninos uma coisa muito complicada que você vai ter aqui que eu vou chamar aqui isso vai gerar um negócio muito doido chamado de Cris na Mineração pela primeira vez no ano no ano óbvio primeira vez desse assunto eu escrevi meu amigo João a primeira vez no ano eu escrevi a palavrinha Cris no quadro Cris na Mineração ou seja isso aqui e detalhe a coroa exigia o pagamento dos atrasados Cris Cris mas eu não tenho dinheiro eu não tenho dinheiro para eu pagar vamos renegociar essa dívida vamos renegociar a dívida vamos rever a média do João aqui e aí eu sentava com o João sentava com o João ele pagava o atrasado para mim negociava com a dívida e aquele vamos aquele negócio vamos levando um rolo só que chega um momento que não dá mais e aí o João não consegue pagar nem o que ele negociou nem o que ele devia e vamos lembrar algumas pessoas lembra dos contratadores exemplo Pedro conseguiu arrematar a cobrança de impostos e os impostos não estava não tem não tem ouro a verdade quanto a verdade não tem mais ouro nessa quantidade não dá não dá não tem ouro não tem ouro mais então portugal portugal estava precisando de uma economia financeira exatamente portugal precisava ter algumas aulas de economia porque exemplo você que tem se você está indo eu vi o seu instagram você tem o seu comércio esse que você vende você tem que ter um você tem que ter um balanço das coisas você tem que saber quanto você ganha quanto você gasta qual o seu lucro qual o seu prejuízo qual o seu estoque tudo isso pai que tiver negócio aqui ou mesmo alguém que tenha negócio que tem não sei se tem a loja virtual ainda tem que ter todas as coisas e portugal chora o pau é festa bons vinhos bons queijos reconstruindo Lisboa e festa e pai e pau tô orando em portugal e aí a coroa portuguesa começa a criar um mecanismo muito ruim e muito pesado né que tem um nome aqui o nome é bem o nome é bem sugestivo que eu vou chamar aqui esse nome enquanto é de caixa alta pra ficar bem bem marcado eu vou chamar aqui vou criar um negócio chamado de derrama ou seja o que é derrama João derrama é o seguinte derrama vai ser que basicamente a cobrança dos impostos atrasados atrasados o que que chama derrama porque eu posso entrar na sua casa e revistar a sua casa pra ver se você tá mentindo pra mim ou pra ver se tem algo de valor na sua casa então vou derramar tudo que tem na sua casa vai na cara do João aí vai na cara do João que tem lá geladeira faço aqui lá vou lá e passo a mão e derramo tudo em cima ali aquela cômoda no fundo vou lá faço aqui João passo a mão e jogo tudo no chão pra ver o que se você se você João se você está mentindo pra ver se na tua casa tem alguma coisa que é de valor gente imagina imagina a situação tá na sua casa aí o cara fala ó bom dia bom dia vou cobrar os impostos não tem dinheiro não o cara chuta a porta e entra e vai revirar a sua casa opa 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 e quando eu faço isso só com o João você fala ah é só o João mesmo azar do João mas eu começo isso com o João com o Pedro com a Eduarda com a Isabel com a Laiane com a Ana com a Giovana com a Lalesca ou seja o governo faz o que? o governo começa a fazer o que aí? o governo começa a perder o controle da situação e essa derrama meus amigos vai gerar uma coisa muito muito que a Alex que falou aqui já cantou a pedra vai gerar um negócio aqui muito muito complicado que eu vou chamar opa isso aqui não que eu vou chamar aqui ó isso começa a gerar um ar de revolta revolta e aí eu faço um negócio muito seio no quadro aqui vai ficar feio o quadro mas é importante pra vocês entenderem vai ficar muito feio o quadro não reparem por favor isso aqui vai estar ligado aonde? olha Laiane ó ó ó onde eu liguei isso? na identidade porque o povo vai se sentir como um todo né? exatamente contra uma coisa só exatamente mesmo que você seja classe média ou seja rica você está no mesmo bar que eu você está ferrado igual eu você é ah eu sou rica maravilhosa eu sou rica beleza você está ferrado igual eu porque o ouro está acabando mocinha e meu ouro está acabando e o ouro do peito está acabando o Eduardo está acabando então todo mundo pode ter o que? uma ideia de identidade qual que é a minha ideia com essa palavrinha que eu vou guardar para daqui a umas aulas você está entendendo isso eu vou chegar numa palavrinha que eu vou mudar de identidade para nacionalidade você viu? igual a gente que eu vou expor no caso vou expor que na aula de hoje eu vou dom expor na Ana Carolina a aula que vem é dom expor na Laiane a aula que vem é dom expor na Laiane ou se não o professor é muito malvado com a turma a marca própria precisa domingo no dia das mães legal o cara é bacana ou seja a turma o que? começa a se articular qual o objetivo? todo mundo começa a sentir na pele o mesmo problema e a essa revolta moçada ela vai ser uma revolta inicialmente ela vai ser uma revolta que eu vou chamar aqui ficou feio esse vou tirar está muito feio esse traço aqui olha lá vou colocar ficou muito feio deixa eu mudar isso aqui vou colocar aqui e aqui essa revolta ela faz o que? essa revolta ela começa a ser uma revolta uma revolta aqui que vai ter inicialmente um cunho basicamente basicamente um cunho elitista elitista porque é uma revolta que vai começar a se sentir mais inicialmente no bolso dos grandes senhores e aí moçada gente printar aí por favor vem printar por favor aí que eu vou precisar limpar o quadro o João caiu o João caiu pronto Arcan beleza obrigado gente vamos lá então meninos pronto limpei aqui tá fácil por enquanto tá aqui João pra você oi quem chamou oi Isa aqui deixa eu só perguntar essa derrama quem faz é o governo português o governo português o governo português cobrou de imposto atrasado ele falou olha o negócio é o seguinte você me deu e vai pagar eu não tenho como não perguntei como eu vou invadir a sua casa se for o caso vou derramar as suas coisas vou confiscar teus escravos vou confiscar suas mulas e aí lembrando mula é um negócio caro mula é igual um carro hoje em dia então vou confiscar suas mulas vou confiscar seus escravos então ó abre um olho comigo oi Alex nessa época tipo assim tinha alguma coisa alguma pessoa assim que comandava o estado tipo um coronel ou um município não sei sim você tem um intendente que chama o intendente seria o governador do estado vamos chamar ele que jogava os impostos ou era a coroa então então o povo não se revoltou contra ele decidiu se revoltar contra a coroa revolta contra ele que representa a coroa entende porque o rei de portugal porque o rei de portugal seria muito bom se não tivesse representante porque a raiva ele é tudo pra ele exatamente e esses caras aí esses caras eles vão ter o seguinte olha você o que você representa a coroa então a revolta é contra você e aí essa revolta contra você começa a ganhar corpo porque hoje eu brinco com o João amanhã eu brinco com o Eduardo amanhã eu brinco com a Isabelle e cada dia eu vou criando o que João um problema com alguém e a raiva começa a se identificar com esse conflito e aí meninos eu vou voltar no quadro agora que já apresentaram o quadro aí eu vou ter também meninos aqui eu vou ter o que no mundo então ó e detalhe o mundo passava por mudanças e essas mudanças elas vão ser mudanças no mundo aqui basicamente no mundo das mudanças ideias e aí essas ideias vão começar a pipocar algumas ideias algumas ideias que eu não vou dizer o que é agora não vou dizer o que é mas vou ter as ideias com essas ideias começarem a pipocar primeira ideia é uma ideia baseada na liberdade liberdade do que? de pensamento liberdade de expressão liberdade de escrita liberdade de ir e vir liberdade comercial a liberdade outra coisa vou começar a pautar agora também aqui eu vou chamar de igual idade ou seja eu não posso tratar melhor um aluno ou outro aluno por que que eu tenho que reconstruir eu que moro aqui no Brasil longe pra cacete tenho que reconstruir Lisboa o que eu tenho com isso? nem sei onde que é Lisboa o que que é Lisboa de comer aqui em Lisboa que papo é esse? então eu começo tem ideia oi? no caso seria que eles vão usar as ideias iluministas? vou chegar aí vou chegar aí vou chegar aí qual que é a ideia? eu vou ter aí vou chegar aí eu vou ter as ideias de liberdade as ideias de igualdade e lembra da identidade que eu falei pra vocês? a identidade a identidade ou seja eu começo a usar umas ideias aí que eu vou chamar de liberdade de igualdade e de fraternidade que todos os homens são iguais foi? é são tipo as ideias que batiam na revolução francesa? vão chegar aí vou chegar aí vou chegar aí vou chegar aí qual que é a ideia? porque aqui eu tô mais ou menos em 1780 1880 1875 então meninos essas ideias começam a a pior coisa do mundo ou a melhor coisa do mundo depende de cada um o que o pessoal não gosta de adolescente? eu adoro dar aula pra vocês adoro dar aula pro primeiro ano é legal eu gosto muito o que eu adoro pro primeiro ano? e por que o pessoal às vezes não gosta de vocês? o que vocês estão tendo? o que vocês estão mais o que? cada vez mais o que? vocês como pessoas seres humanos o que que é isso, Abel? o que você tá colocando? o que você tá querendo dizer que tá crescendo, tá? mas como assim? que a gente tá evoluindo nossos pensamentos e a gente tem essa questão de querer falar sobre tudo exatamente se eu tivesse 10 anos eu falo assim cala a boca com 10 anos cala a sua boca com esse macacão do Mickey aí pente esse cabelo direito e ande por essa sem mico sem choro você com 15 16 não dá mais por N que é isso que você se entende porque olha que lindo isso porque você tem a sua identidade você é um ser único ser bonito e a palavra gosta mais disso é um ser perfeito não perfeito de ser e não errar mas dizendo vocês são pessoas perfeitas que tem plena consciência de muita coisa na vida já perceberam? então isso eu vou falar pôr no quadro agora aqui já deram um spoiler aí eu não vou falar não vocês falaram eu não vou falar não isso aqui vai surgir uma coisa eu vou colocar até uma caixinha pra eu não tenho mais pra vocês eu tenho mais pra aula isso aqui vai ter uma palavrinha que eu gosto dela que é pra mim a principal palavrinha da humanidade ficou romântico aqui hoje ficou romântico cadê Eduardo? você tá aí? Eduardo Helene você tá aí? vou colocar até uma palavrinha bonitinha cadê Eduardo Helene? tá aí? Eduardo Helene você tá aí? Eduardo Helene cadê ela? tá aí né? eu coloquei um coraçãozinho aqui né? qual que é a palavrinha que eu vou colocar agora aqui? ah lá eu posso usar o que meninos? que eu vou chamar de razão a razão passa a ser a guia da humanidade a palavra mágica é lógica tem que ter lógica razão não tem conversinha mais então eu tenho direito de pensar refletir e questionar e isso vou lembrar meninos isso aqui nasceu onde mesmo? na Europa eu sei mas qual movimento que trouxe sinceramente isso? como a Ana disse o iluminismo não o iluminismo é o fim disso tô dizendo de onde parte esse movimento? essa ideia qual movimento na Europa? eu vou falar um francês vocês estão muito na minha frente tô atrás ainda na Itália? na Itália? sim como é que chama o movimento da Itália? a gente estudou a Giovana digitou aqui embaixo pra mim o chamado o que? de renascimento então gente o renascimento ele surge lá no século 15 e 16 e vai crescendo 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 ganhando o corpo ganhando importância sendo discutido sendo debatido sendo analisado e aí ele começa a surgir e influenciar algumas coisas do mundo que eu não vou explicar pra vocês agora vou só colocar no quadro aqui como inspiração você começa a ter aqui você vai ter aqui você vai ter aqui primeira coisa um negócio chamado aqui de independência dos Estados Unidos como está no mundo inteiro hoje no mundo inteiro você vai ter também aqui um negócio chamado revolução ou revoluções 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 do Haiti você vai ter obviamente já disseram aí não vou colocar aqui não surgiu ainda que é um pouquinho anterior então você começa o que? tem alguns questionamentos sobre liberdade sobre igualdade sobre fraternidade e sobre a mãe da nossa vida que é a razão e vamos lembrar moçada olha um outro B.O. quem tinha grana no Brasil não estudava no Brasil e estudava onde? na Europa na Europa e tomava ciência de quais ideias? dessas ideias que surgiram na Europa e fala não é lógico nós pagarmos impostos e não usufruirmos deles é eles que vão ter a razão que o governo não queria que o povo brasileiro estivesse perfeitamente é isso mesmo o pessoal saíram do Brasil tiveram conhecimento e vão falar olha os filhos esses caras isso não é lógico isso não faz sentido precisamos usar a razão e os caras o que? começam a articular um movimento dizendo olha se a gente não se rebelar contra esses caras tá tão ferrado tão frito tão lascado e aí que é muito legal a parte da minha aula que eu acho muito legal essa aula a parte da minha aula aqui você vai ter em Minas Gerais que é o lugar mais importante da faz na época um negócio chamado aqui que é um negócio muito pequeno muito insignificante mas importante a gente chama aqui que eu vou chamar aqui de conjuração em 1792 ah e faltou o que eu não coloquei aqui em cima o maior deles aqui eu não coloquei deixa eu te colocar um negócio aqui bem legal que eu não vou explicar para vocês agora vou explicar menos aqui agora bom que você sabe que existe um negócio chamado aqui deixa eu te colocar de revolução a mais francesa 1700 meninos em Minas Gerais eu tenho uma conjuração mineira vamos com calma primeira coisa vamos com calma aqui eu falei para vocês isso aqui já não pode esquecer mais disso é revolução mesmo o que o conceito de revolução significa é revolucionar mas tá mas é uma mudança o que é uma mudança que a gente chama mudança estrutural ou radical o que eu mais percebo que se tem revolução é o corpo de vocês hoje o corpo de quem tem 15, 16, 17 anos está no momento de uma revolução se até assusta às vezes mudou muito o corpo tá mudando uma revolução do seu corpo exemplo não esqueceram mais há 7 anos atrás eu tinha 40 mentira tinha 35 anos era um homem adulto vocês há 7 anos atrás eram os ranhantes feios sacanagem quer dizer era outro corpo então em 7 anos eu rap uma super revolução isso é revolução no Brasil já comecei a orca eu já desanimou no Brasil dá uma murchada não estava lá porque é revolução no Brasil eu vou ter uma conjuração o que é uma conjuração é uma revolução não viu Eduardo o meu desânio Eduardo o meu desânio não é uma conjuração o que é isso conjuração mineira vai ser o que uma conspiração contra a coroa ou seja os caras o que os caras começaram a marcar a reunião a fala mal do governo agora a gente faz isso na internet com certeza é é verdade mas na época não tinha uma visada na internet ou seja e aí tem aquela música uma música importante que é o hino dessa época conhece o hino dessa época uma música importante é assim as invejosas a pira falciane conspira tem um papo desse a Isabel gostou a Isabel gostou se não gosta sempre chora é isso aí se não gosta a MC Lalesca ajudou também aqui agora quase já então você vai ter o que uma conspiração e aí moçada esse movimento porque ele é pouco importante na prática porque ele não saiu da fase conspiratória beleza a galera marcou você vai marcar uma reunião aqui via sei lá via alguma forma que eu gosto gente eu sou o Ercão é chato o Ercão é enjoado eu gosto de usar coisa boa negócio de coisa não gosto de comer não gosto de coisa boa sou chato demais sou enjoado ralei-me na vida já tô cansado de ficar usando plataforma de Google não sei o que lá tem trava enfim vocês marcam uma reunião e falam mal de alguém falam vamos sequestrar o Ercão vamos sequestrar o Ercão que ele é muito chato a gente já detesta ele vamos sequestrar ele depois a gente pede resgate se não joga ele sei lá no rio aí em terra e viva mas vamos é pra galera é pra galera tô ficando déficit não né é pra você mas pra conspirar só que alguém da sala aqui vai ser o famoso famoso o que? Judas Judas é ótimo é dedo duro e alguém da sala aqui vaza informação fala Ercão x9 é bom x9 é bom eu gostei de x9 e lembra o seguinte o mundo gira e vacilão roda x9 morre é nossa vai com o nós mano qual é a ideia então e alguém chamado no caso Joaquim Silveira dos Reis que tava na galera aqui falou intendente os caras tão armando um movimento armado pra separar o Brasil de Portugal como assim? os caras tão reunindo lá na casa da Lalesca sacanagem cadela Lalesca escondida cadela Lalesca e aí os caras reúnem cadela Lalesca e tão fazendo um planejamento meticulosamente a derrubar a coroa o cara entregou a galera em troco do que? do pagamento das dívidas que ele tinha filho da puta enfim o individualismo oi? enfim o individualismo com certeza primeiro eu segundo eu terceiro eu ferram as vezes ferrar os outros e se livrar de uma dívida logicamente que os outros se perram não tão nem aí o problema é deles exatamente só que aí nesse esquema tinha um cara que tava no meio que aí romantizaram o cara já falo sobre isso mas já falo sobre esse cara aí e aí essa conspiração oi? é o cara que foi em taça pública exatamente conspiração o que? então ó esse movimento rapidinho esse movimento tá do capa na aula já esse movimento era elitista e não tinha não tinha projeto popular mas tinha gente assim isso aqui eu falo pra vocês agora vocês vão ficar meio chateados comigo mas eu tenho que falar não adianta não ter como eu falar pra vocês aqui no Brasil e aí vai ter um cara o famoso boi de piranha ou boi de expriatório pra cá pra Cristo era um movimento de elite e aí agora é o seguinte eu vou com calma há várias versões desse personagem versão 1 que esse personagem ele era um herói nacional era um cara que liderava o movimento que liderava as pessoas que tentava juntar as pessoas era o cara que liderava o processo revolucionário ideia 2 era um cara que tava com a galera tava no bolo não era um cara que destacava assim mas também não era o cara era um cara que tem galera lá tem uns amigos quando a gente e pai e tal enfim vai na cara do fulano leva aí esse aqui é meu amigo legal amigo amigo meu amigo esse papo todo e a terceira hipótese que eu trabalho com ela né que esse cara ele era um bêbado bêbado que bêbado que ficava falando ninguém tem os corações aqui não né alguém tem os corações aqui não né quem fala que ele é dentista ele era dentista o que que é é era um cara que era um bêbado dentista porque assim lembrando pessoal papo sério tá nesse período não tem anestesia nos dentes tá bom então você vai no dentista fica aquela mão de aparelho sabe você vai no dentista eu te dou uma talagada de cachaça copão desse aqui doide de cachaça você bebe fica meia zonzona eu arranco seu dente tá então essa é a anestesia da época e esse cara tinha esse ofício de arrancar dente dos outros tem tem canal dente obturação clareamento lente dentária ou seja da lalesca cara e eu faço o que bichona arranco fora e como é que chama esse cara então tira o melhor é o melhor é musiquinhos é pra ser a nossa né o cais é aberto e aí esse cara que é o único cara ele é um cara ele é um cara do exército pessoas que tem uma relação sociedade mais baixa é um cara que é pego é preso e é o cara mais ferrado da turma chuta pra quem sobrou a pique inteira o cara mais ferrado da turma é isso aí né por isso que teu pai te fala galinha que acompanha pato morre afogado passarinho que acompanha morcego morre que vai pra baixo e aí esse cara foi executado e foi picado ao meio e falou ó quem vai sacar a coroa vai ter esse fim mano mas então meninos ponto o que que esse cara então foi glorificado pra gente sacaram isso então o momento foi isso esse foi o momento e aí marcou a decadência definitiva da do ouro em Minas Gerais e é por isso que ouro preto Tiradentes foram cidades que acabaram abandonadas as pessoas não tinham o que fazer lá o solo é ruim não tem como plantar nada não tem pasto tem pau nenhuma os caras que vazaram e a cidade ficou abandonada no tempo e no espaço cidade fantasma brasileira oi se eles tivessem tentado conquistar a população no movimento você acha que seria melhor era mais fácil né aquela coisa como é que você vai falar sobre acho que eles sentiam os superiores e acabavam se ferrando exatamente aquela coisa eu sou intelectual só eu sei do movimento exatamente eu sou intelectual eu estou fora só um monte de lixo e detalhe mais que isso como é que você vai falar em abolição pro cara que tem 30 escravos é uma coisa que complicou muito e aí meninos a partir daí eu vou ter uma decadência definitiva eu percebo que do ar que do ar não que o João Otávio não mentiu que a Isabelle não mentiu que o Pedro ninguém mentiu e o ouro realmente está acabando e a coroa fala puta que pariu ferrou de vez não adianta e aí moça o que vai acontecer o que o Tiradentes ganha expressão agora pumba gente isso é ruim falar pra vocês isso tá mas aí tem que falar pra vocês isso no século XIX é vocês vão ver mais lá pra frente nenhum livro de história trata de Tiradentes não tem muita história que fala sobre ele ele é um cara que foi um movimento pequeno um movimento muito pequeno não foi uma coisa nossa gigantesca qual que foi o legado disso você vai ter ideias novas no Brasil isso é um legado bacana e dois que mataram um cara e picaram para desenhar pra turma é isso só mas no Brasil eu precisava o que eu precisava no Brasil no século XIX século XX quando acaba o império lá no terceiro ano no século XX eu preciso criar um personagem que representa que eu falei comecinho da minha aula a nossa identidade porque eu senti orgulho exatamente senti orgulho pertencer identidades e mais como é que eu meto a imagem do cara uma barba longa os cabelos fechados grandes assim e aquela veste branca parece um personagem durante médio que mudou o mundo como é que chama esse personagem é o de Jesus Cristo conhece cara parecido parecido e aí você começa a difundir essa ideia que a gente sabe que isso é só pra criar uma ideia de identidade nacional então meninos e aí acabou a questão da mineração em Minas Gerais de uma forma melancólica pobre miserável e abandonado só que a revolta contra a coroa a vida é dura minha vida agora eu não estou mais orgulhosa triste é você pode ficar triste mesmo porque ela foi feia do nosso lado nós ficamos abandonados e aí na próxima aula eu vou estar aqui com vocês eu vou estar com vocês falando de um negócio muito legal chamar de movimento iluminista que vai ser que eu brinco isso é eu que falo o arcão que fala coisa minha eu falo eu falo o seguinte eu falo que o iluminismo é a continuação do renascimento da forma menor mas é tão importante quanto eu prefiro o renascimento que eu sou profissional da Itália mas da Air também mas o iluminismo é o que? ele vai mudar a referencial que nós temos de mundo e aí a próxima aula eu falo sobre os senhores meninos acabamos passamos um pouquinho da aula hoje acabamos rapidinho né? só volta pro quadro rapidinho ah claro perdão perdão olha lá meninos nem coloquei o tiradez do quadro nem escrevi o nome do cara vou escrever o nome do cara não vou escrever assim não vale a pena não merece não colocar assim mas a Isabel tem uma carinha de tristinho não aguento o cara de tristinho que a Isabel fez ah lá você vai ter o que aqui você vai ter né tiradentes né tiradentes é execut executado como exemplo é isso não vai caber pintaram aí? então meninos até o fim da tarde eu mando dever de vocês é textão essa semana dever de senhores eu mando um toque na lalesca via 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 whatsapp e quem perdeu a prova da turma tem um rapaz da turma que está sem nota da prova me chamou no ano novo não lembro quem que é quem que é me chamou e me chamou de novo que eu vou ter uma sua hoje sem falta quem que é alguns rapazes aqui eu vou olhar no diário se não está aqui eu vou olhar no diário esqueceu o diário meninos parei de falar beijo alguma dúvida alguma pergunta alguma sugestão podemos seguir tranquilo então meninos beijo do ex gordo os vejo na bate semana que vem na bate aula e façamos dever e fique em casa tchau gente beijo abraçamos vocês tchau já valeu eu estava com saudade também estava eu estou com saudade vocês ainda todos nós estamos até semana que vem tchau meninos beijo valeu valeu valeu